E o primeiro gol do jogo este, cobrança de lateral para dentro, o Dario Biel desviou para o fundo da rede, marcando 1 a 0 para a Copa Gril. Detalhe agora de outro ângulo para você, primeiro gol da partida, Biel marcando 1 a 0 para o time de Marechal, Cândido Rondon, roubada de bola do Suelton, 2 a 0, Copa Gril bateu na gaveta, bom categoria, o camisa 22, ampliando a vantagem do time rondonense, mais uma vez para você o gol do Suelton. Passe no Grilo, ganhou a jogada, vem para o ataque a Copa Gril, Grilo! Gol! Da Copa Gril, Grilo! Foi para a rede, mais uma vez, o time de Marechal, Cândido Rondon, na velocidade, Grilo, ganhou uma jogada, bateu na saída do Vini para o fundo da rede, rasteiro, 3 a 0, Copa Gril, Gustavo. Jove no Pichote, saída de bola da Copa Gril, ensaiada, bola na frente, Noel tem o passe dentro da área para o Suelton! BOOOOOOOL! Da Copa Gril, Suelton! Saída ensaiada da equipe rondonense, detalhe para você da jogada, passe na frente Noel, bateu cruzado para Suelton, deu apenas um topozinho, tirando do goleiro Vini, que nada pôde fazer, lá foi no ângulo, 4 a 0, Copa Gril, Gustavo. O El é um finalizador nato, artilheiro por onde passa, mas hoje é um excelente garçom aqui no Nebraga, segunda assistência dele, dessa vez deixou o Suelton na cara do gol, com um leve toque de categoria, mandando um ângulo, 4 a 0, está virando goleado aqui no Nebraga. Ameaça o chute na marcação, o Pichote fez o passe no bônio, vai bater para o gol, o Renan voltou! GOOOOOOOL! Da Sueva, Maninho! Descontando para a equipe de Venâncio Aires, jogada do Maninho, passe na frente, o Boni, ele bateu cruzado, a bola explodiu em cima do Maninho, dentro da área, foi morrer no fundo da rede, marca o primeiro da Sueva, Gustavo. Grande jogada da Sueva, belo passe do Igor Carioca para o Boni, chutou forte na sobra, Maninho tocou para a meta, muita reclamação do Renan, que agora recebe o cartão amarelo, pedindo o toque de mão do jogador Maninho. O melhor Igor Carioca. Bateu, voltou no Escola, vai marcar o gol! GOOOOOOOL! 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 Da Sueva! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!